Olá, seja muito bem-vindo ao programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Está no ar mais um Soluções Criativas. João Fernando, gerente de marketing da Agafarm, é o nosso convidado de hoje para comentar sobre o modelo de negócios do Emerson Lima. Vamos conhecer então aí a história do Emerson, sócio da Terra Amazônia Super Plants. Na tela! Eu sou o Emerson Lima, tenho 48 anos e atualmente sou professor universitário e sócio fundador da Terra Amazônia. O empreendimento surgiu a partir da minha experiência como pesquisador da Universidade Federal, trabalhando com produtos da biodiversidade amazônica e eu enxerguei a necessidade de agregar valor aos produtos locais, aos produtos regionais. Então, a gente criou a empresa com esse intuito de fazer um beneficiamento desses produtos, agregando valor ao produto e também aos produtores locais aqui da região amazônica. Nós decidimos investir no ramo da alimentação saudável por causa de várias razões. Uma das razões é o estímulo à bioeconomia regional. A gente sabe que a Amazônia, ou principalmente o Amazonas, ele vem buscando uma nova fonte econômica, uma nova fonte econômica além do distrito industrial. E uma dessas fontes econômicas é a exploração da biodiversidade que nós temos aqui na região. Existem várias formas de explorar essa biodiversidade. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de plantas, a gente poderia ir, por exemplo, para cosméticos, para medicamentos e para alimentos. Nós decidimos ir para o ramo de alimentos porque nós julgamos ser uma forma mais fácil de a gente conseguir o produto final, um produto final já pronto para o consumidor e também porque a gente já tem cadeias de produtos relativamente estabelecidas aqui, como a cadeia do açaí, a cadeia da castanha, a cadeia do guaraná, a cadeia do camu-camu. Então, isso foi um dos aspectos que fez com que a gente escolhesse esse ramo de alimentação. A empresa, ela possui uma rede de fornecedores locais, onde nós obtemos as matérias-primas. Esses fornecedores locais são agricultores familiares, são cooperativas, associações, agroindústrias locais aqui da região, da região do Amazonas, Acre, Rondônia. Nós já compramos também desses outros estados. E nós recebemos o produto, alguns produtos na sua forma in natura e outros parcialmente processados. Esses produtos vêm para a empresa. Aqui eles passam por um processo de desenvolvimento, principalmente do produto desidratado. Então, a gente desidrata o produto mantendo as suas características funcionais para que eles possam ser incorporados no nosso alimento que a gente vende. A terra Amazônia é uma solução criativa para um problema que nós temos na Amazônia. Vou explicar por quê. Um dos problemas que nós temos na região é a questão logística. Então, o produto que a gente tem em abundância aqui, que a gente pode citar algumas cadeias, como eu falei para você, o açaí, a castanha, o guaraná, o próprio camu-camu. A maioria dessas matérias-primas são bastante perecíveis. E elas têm uma quantidade de água muito grande. Então, nós fazemos o quê? Nós retiramos a água do produto para favorecer esse processo de armazenamento em condições não refrigeradas e permitir uma melhor logística e também uma concentração dos ativos, fazendo com que também haja uma agregação de valor ao produto. Vou dar um exemplo. Uma tonelada de polpa de açaí, hoje no mercado, custaria algo em torno de R$ 8 mil. Essa mesma tonelada de açaí em pó vai ser vendida por R$ 120 mil. Uma tonelada de um blend contendo açaí em pó, ele vai custar uns R$ 300 a R$ 400 mil. Então, assim, eu estou agregando valor ao produto regional e através de um processo tecnológico, de conhecimento, em torno de 60%, 70% das nossas matérias-primas, elas vêm do interior do estado do Amazonas. A Terra Amazônia tem, basicamente, três linhas de produtos. Nós temos já, como produtos finais, algo em torno de 25 a 30 produtos diferentes. É uma gama bem ampla. E esses produtos, eles estão divididos em, basicamente, três categorias. Uma primeira categoria, que a gente chama de superalimentos amazônicos, que são açaí em pó, camucama em pó, cupuaçu em pó, pupunha em pó, cara roxo em pó. São os frutos nossos, né? De uma forma desidratada, que podem ser incorporados em outros alimentos. Uma segunda linha de produto é uma linha de blends funcionais, onde a gente pega esse mesmo produto da primeira linha e mistura com outros ingredientes para dar uma funcionalidade. Aí a gente tem o Imune, que é um shot de imunidade. O Vegan Protein, que é uma fonte de proteína. Nós temos o Relax, que é um produto relaxamento. Uma sopa Fit, que é uma sopa proteica com base em cara roxo. E uma terceira linha de produtos ainda, que é uma linha que a gente está chamando de Foods, que são alimentos mais prontos, que aí a gente tem o óleo de castanha, a gente tem uma granola de açaí, a gente tem o café de açaí, que são alimentos que já estão mais prontos para ir e que representam, de certa forma, a Amazônia. Eles dão um sabor da Amazônia que a gente quer mostrar para o nosso consumidor. Nós fizemos um estudo de mercado, através de uma empresa de consultoria, e identificamos que hoje existe uma grande parcela da população preocupada na sua alimentação, no seu organismo, né? E também preocupada com o meio ambiente. Então, são os flexitarianos, são as pessoas que querem ao mesmo tempo fazer um bem para o seu corpo, mas consumindo alimentos que não degrade a natureza. Então, esse é um nicho que cada vez mais cresce no mundo, e nós estamos atuando exatamente nesse nicho de pessoas. Essa é a nossa persona, é o nosso cliente final. Uma das maiores dificuldades no início do empreendimento foi a falta de experiência, eu posso chamar assim, a falta de experiência, porque a minha origem é uma origem da academia, então eu tinha pouca experiência na parte do empreendedorismo. É lógico, eu tenho um sócio que é administrador de empresa e que tem esse conhecimento, mas ele não veio da área de empreendedorismo diretamente, e também não conhecia muito o nicho da Amazônia e produtos amazônicos, então a gente demorou um pouco para encontrar um caminho, um plano de negócios adequado para a empresa. E também teve uma outra situação mais específica, que a gente lançou os produtos em janeiro de 2020, e em março de 2020 nós tivemos a pandemia do Covid, e a maioria dos nossos clientes nessa primeira fase da empresa, eles estavam dentro de shoppings no Brasil, e todos os shoppings praticamente ficaram fechados durante quase seis meses, e isso foi um pouco impactante no desenvolvimento inicial da empresa. A Terra Amazônia hoje, ela conta com dois sócios que estão atuantes no negócio, sou eu, Emerson Lima, e Marcelo Klinic. Eu cuido da parte mais técnica da empresa, e o Marcelo cuida da parte mais gerencial e administrativa, e nós temos uma aceleradora que também tem parte do negócio, e que é o nosso parceiro, principalmente buscando novos investidores para a empresa. A empresa funciona da seguinte forma, a gente tem uma rede de fornecedores locais de matérias-primas, onde a gente adquire essas matérias-primas, a gente faz o processamento dessas matérias-primas num galpão que nós temos, uma área fabril, até chegar no produto final. Esse produto final, ele vai sair daqui direto para o nosso consumidor. O nosso consumidor hoje, ele é ou um lojista, que vai revender esse produto para o cliente final, ou a gente também está atuando bastante por vendas online, através do e-commerce próprio, e atuando, vendendo nos market centers comuns aqui do Brasil. Nós temos um distribuidor logístico em São Paulo, onde a gente envia o produto pronto daqui, e o produto sai desse distribuidor de São Paulo para o cliente final, quando a venda é direto para esse consumidor final. A empresa hoje já tem oito funcionários, que são distribuídos nas diferentes funções da empresa, área administrativa, área de produção, marketing, nutrição e comercial. Nós temos várias formas que nós usamos para atrair clientes. Hoje nós temos uma agência de marketing que trabalha conosco, é uma agência especializada em produtos saudáveis, onde fazemos ações de marketing junto aos nossos consumidores finais, principalmente ligado à parte de marketing digital, através de influenciadores que são nutricionistas, são pessoas com alguma notoriedade nesta área e que falam dos nossos produtos. Também campanhas que são feitas em redes sociais, no Google Ads, por exemplo. A Terra Amazônia tem vários diferenciais. Eu ficaria aqui várias horas falando, não é o caso, mas um primeiro diferencial que a gente entende que é importante é o fato de nós estarmos na Amazônia e sermos genuinamente amazônicos. Um outro diferencial é que a gente realmente está usando um produto amazônico e trazendo uma vantagem para os nossos produtores. Isso a gente consegue comprovar, através de auditorias, por exemplo, se forem necessárias, que a gente realmente está fazendo um trabalho em prol da bioeconomia local. Nós também temos como diferenciais nos nossos produtos, por exemplo, a não utilização de ingredientes sintéticos nas fórmulas. Então, a gente usa uma abordagem que se chama Clean Label, ou seja, o rótulo limpo. A gente enxerga a Terra Amazônia no futuro como um fornecedor de alimentos saudáveis para o Brasil e, quiçá, para o mundo, usando a Amazônia como esse grande celeiro de geração desses produtos saudáveis. A gente sabe que nós nunca vamos ser um fornecedor em altíssima escala porque a gente não quer destruir a floresta. Mas a gente pode gerar produtos com maior valor agregado para que a gente possa ter uma empresa lucrativa e que possa também dividir esse lucro com as pessoas que preservam a Amazônia, que são os ribeirinhos. Para quem deseja inovar no ramo da alimentação, no ramo da alimentação saudável, eu posso dar, assim como para outros ramos também, dentro da bioeconomia amazônica, que é a área que a gente atua, eu posso dar a seguinte dica. Primeiro, faça aquilo que gosta, se identifique com a área e busque conhecimento, principalmente na área de gestão de negócio. Eu posso ter um produto excelente, mas se eu não tiver um bom plano de negócio, de como vender, para quem vender, como que eu vou garantir que o meu cliente vai entender o meu produto ou ter uma forma adequada de eu entregar esse produto para o consumidor, eu não vou ter sucesso. Muito bacana, né, gente, a história do Emerson, né? A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente conversa com o João Fernando, o gerente de marketing da H-Farm. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. De volta com o programa Soluções Criativas. Hoje conhecemos a empresa do Emerson Lima, empresa que vende produtos naturais com base na alimentação e vida saudável. E vamos direto a conversar com ele, com o João Fernando. João, seja muito bem-vindo ao programa Soluções Criativas aqui no canal Empreender. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar com vocês aí. João, tem sido cada vez mais comum por parte dos empreendedores abrir um negócio com essa preocupação da sustentabilidade com relação a... com a questão da preservação do meio ambiente, correto? É, principalmente porque não é só pela preservação do meio ambiente em si, mas porque grande parte da população hoje pede isso. Então, se o teu consumidor pede algo, você meio que é obrigado a entregar aquilo que ele está pedindo para você poder desenvolver o seu negócio de forma produtiva, né? E foi o que o Emerson viu, né? Nesses produtos, principalmente de origem da região amazônica, da biodiversidade, onde ele conseguiu aí trazer para o mercado esses produtos com essa preocupação, correto? Sim, com certeza. E do ponto de vista dele, melhor ainda, porque ele conseguiu agregar não só a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, que sim, é muito importante para a humanidade, mas ele consegue também entregar para o nicho de mercado dele aquilo que o nicho de mercado está pedindo. E com isso, ele consegue desenvolver melhor o produto dele. Sem falar que ele está num lugar que ele consegue escoar o produto dele com mais facilidade, ele consegue ter todo um sistema logístico que atenda à necessidade de entrega do produto dele para o mercado. É muito comum, né, João, a gente perceber que os empreendedores, eles estão, eles estão, claro, a gente já falou com essa preocupação com a sustentabilidade, com a preservação do meio ambiente, mas de oferecer, de fato, produtos que tenham essa preocupação com a alimentação saudável, com o bem-estar das pessoas, não é isso? É, com certeza, até porque a humanidade hoje busca sobre tudo o que? É viver mais, né? E para viver mais, você tem que realmente ter uma alimentação saudável, seguir algumas recomendações médicas, aonde você possa ter realmente essa vida com melhor qualidade de vida ao final do dia. Então, é algo que eles realmente se preocupam e cada dia mais as empresas tendem a buscar mais esse caminho. E oferecer, João, oferecer produtos in natura, né, alimentos in natura com base em conhecimentos científicos, de fato, é um diferencial, é uma ideia inovadora, não é isso? Não, com certeza, com certeza. E você vê, é uma questão também cultural, né? O brasileiro, ele ainda, eu acho que não tem a dimensão, não tem essa preocupação de ter essa questão do alimento natural na mesa, mas se você vem, por exemplo, aqui na realidade italiana, o consumidor italiano, por exemplo, é uma coisa que ele leva muito em conta. Então, você vê isso no supermercado. O consumidor, ele prefere muito mais um alimento biológico, um alimento que foi apenas... Eu estou pensando em italiano aqui. Um alimento que foi colhido há pouco tempo, um alimento fresco que possa estar na mesa dele, aonde ele possa consumir aquele alimento fresco e ter um alimento muito mais saudável na mesa. E eu acho que isso é uma tendência mundial, assim, isso é uma questão que está chegando no Brasil e cada vez mais as pessoas vão buscar mais isso, porque no final é uma questão de saúde. E como você está aí na Itália, João, com certeza dá para nos dizer aí, a gente não está muito distante não, né? O Brasil e a Itália, nessa questão, são países que têm uma linha de raciocínio, digamos assim, têm um pensamento muito parecido, correto? É, como eu disse, eu acredito que isso não é muito disseminado ainda no Brasil, mas é algo que está em constante crescimento e é uma coisa que o consumidor brasileiro tem cada dia mais pedido, de ter alimentos saudáveis, alimentos frescos na sua mesa. Então, é uma tendência, é uma tendência crescente e que vai crescer ainda mais nos próximos anos. Então, é algo que o empreendedor, ele pode apostar que vai acontecer o mais rápido possível, sem sombra de dúvida. Não dá para negar, né, João, que é de fato uma ideia inovadora essa do Emerson. Agora eu te pergunto, na sua opinião, como conquistar mais clientes, novos clientes? Tudo começa com uma mudança cultural, né? Então, você primeiro conquista o seu nicho de mercado, você entrega aquilo que o seu nicho está querendo e a partir do momento que você começa a criar uma cultura de consumo para aquele produto que você tem, você começa a conquistar novos clientes, você tem que mostrar para aquele seu cliente qual é a inovação que você está trazendo, não só qual é a inovação que você está trazendo, mas, sobretudo, o que ele tem a ganhar com isso. O que aquele produto mais fresco, mais saudável, biológico, vai melhorar na vida dele, vai melhorar na saúde dele, seja na parte de bem-estar, seja na parte realmente de uma sobrevida maior. Então, a partir do momento que você consegue entregar dados científicos e técnicos que aquele alimento vai fazer bem para ele, você começa a ganhar, com certeza, mais consumidores. Existem, obviamente, estratégias de marketing que você consegue a adesão de mais pessoas, seja em programas de referral, onde você consiga que o teu consumidor seja o porta-voz do teu produto e consiga trazer novos adeptos a ele durante esse processo de crescimento de mercado. Ou seja, empreender na gastronomia, inovar no mundo da alimentação é possível, não é isso? Com certeza. Eu acho que tem um campo muito grande para se inovar no campo da gastronomia e é um caminho infinito que só cresce e quem apostar nesse sentido vai, com certeza, estar muito bem. Até porque eu acho que a alimentação é uma coisa necessária para a humanidade. Então, quem estiver nesse caminho... Eu sempre brinco que um negócio bom sempre é supermercado, restaurante e funerária. São coisas que sempre vão ser necessárias para a humanidade. Então, para quem quiser apostar em inovação na parte de alimentação, com certeza é uma ótima aposta. E para um modelo de negócio como esse, João, quais são, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades, os principais obstáculos? Acho que os principais obstáculos é a produção. Você tem uma limitação de produção muito grande, seja por questões de legislação e por questões de exportação. Por exemplo, se você quiser exportar um produto da Amazônia para outro país, eu tenho certeza que é algo muito complexo. E se você for, por exemplo, precisar exportar um produto in natura, é muito mais complexo ainda. Então, a vida útil desse produto, principalmente quando é um produto fresco, ele é muito curta. Então, se você começa a entrar em embargos de exportação entre países, é uma dificuldade imensa para o crescimento de venda desse produto a curto prazo. Então, a primeira dificuldade seria a dificuldade logística, ou fã negária para fins de exportação. Para consumo interno, o Brasil sofre um problema muito sério que é o problema logístico. O Brasil é um país de dimensões continentais, onde você demanda ter polos de distribuição muito bem estruturados para que você possa distribuir um produto de forma veloz e eficaz na mesa do brasileiro. Então, essa é uma outra barreira. Uma outra barreira de inovação é que você tem grandes industriais que detêm um grande monopólio dos produtos. Então, você conseguir entrar num mercado que já existe com um produto novo é muito complexo, porque isso também depende de negociações com grandes redes de supermercado, e aí você empaca na distribuição. Se você for tentar fazer uma venda direta disso através de e-commerce e plataformas de venda digital, pode ser uma forma de você distribuir esse teu produto, mas, ao mesmo tempo, você tem uma restrição de capilaridade muito grande. Então, é um caminho realmente muito complicado para quem está iniciando, um novo entrante no mercado. E uma coisa que eu sempre recomendo, quando é um produto novo, que ele é muito inovador, você depende de conquistar pequenos nichos de mercado primeiro, para depois desses pequenos nichos, você começar a expandir em torno dele. Você querer entrar no mercado e querer fazer um boom, ou você tem um grande patrocinador, ou você tem uma grande marca por trás com um grande poder de distribuição, ou você não consegue ser um entrante no mercado. É muito complexo. Então, qual seria a sua dica ou a sua orientação para quem está nos assistindo, para quem quer seguir o caminho que o Emerson fez, que foi justamente inovar nesse mundo da gastronomia para ter sucesso e para ser um diferencial de destaque? Acho que a primeira dica é acreditar naquilo que você está fazendo. Se você não acreditar naquilo que você está fazendo, ninguém vai acreditar por você. Isso é uma coisa que acontece com muitos empreendedores. Em algum momento, eles acabam não acreditando em si próprios ou no seu negócio, e eles acabam abandonando o projeto no meio dele. A segunda dica que eu posso dar é você ter muita resiliência. Não é fácil empreender. Isso em qualquer nível, seja em uma pequena empresa, seja em uma grande empresa. Empreender é difícil. Você tem diversas barreiras, seja barreiras de pessoal, barreiras de logística, barreiras de investimento. Você sempre vai ter problemas para resolver. Então, uma coisa que o empreendedor tem que ter em mente é que todo o percurso que ele vai ter pela frente dele nunca vai ser fácil. Vai ser sempre um percurso árduo, mas que se ele tiver bastante resiliência, ele vai conseguir atravessar e chegar lá. E tem, sim, é sempre uma questão de sorte. Eu acho que a dica é ter sorte, mas é estar no lugar certo e na hora certa. Isso só vai acontecer se você trabalhar arduamente e estar presente no seu negócio e estar dedicado a isso e estar correndo atrás para que as coisas aconteçam. Porque a partir do momento que você está realmente envolvido no seu negócio, a possibilidade de que você esteja no lugar certo, na hora certa, é muito maior. Não abandonar o projeto, sobretudo. Ou seja, a gente sabe que a caminhada é longa, mas para quem quer empreender no Brasil é preciso, de fato, enfrentar essas adversidades. Não é isso, João? Eu não digo nem no Brasil, sabe? No mundo, eu que já trabalhei em alguns países, em empresas de diversos ramos e de diversos tamanhos, você tem barreiras e complicações em todos os países. O Brasil, em especial, tem complicações logísticas, mas muita gente fala que o Brasil é um país muito burocrático, mas eles não têm ideia do que é a burocracia, por exemplo, de você inovar dentro da Europa. A União Europeia é realmente muito complicado você inovar aqui. Então, nesse quesito, o Brasil é um país que te dá muito mais caminhos para a inovação do que as pessoas imaginam. Então, eu recomendo para o empreendedor brasileiro que esteja pensando em empreender no Brasil, eu acho que é um caminho super positivo, é um caminho que você tem uma estrada muito grande para ser percorrida e um caminho cheio de possibilidades. É isso aí. João, Fernando, eu quero agradecer aqui sua participação com a gente no programa Soluções Criativas do Canal Empreender, o João que está lá na Itália, a gente aqui no Brasil, mas graças à inovação em tecnologia, tudo é possível. Mais uma vez, muito obrigado aqui, João. É isso. Obrigado a vocês aí, Bruno. Tudo de bom. Muito sucesso para o programa e que o Emerson possa prosperar por um longo tempo. O que ele fez foi muito bacana e que ele possa inspirar outros empreendedores que inovem também. É isso aí. E o programa Soluções Criativas fica por aqui. Até o próximo programa aqui no Canal Empreender, onde assistir é sempre um bom negócio. Até lá.